Bom, vamos avançar aqui na quest, então aparentemente foi o ancião Fulgen de Kamura que disse Ele soa tão forte e gentil, quero ser que nem ele um dia Você está encarregado das missões agora, chega de fantasias, desculpa, minha imaginação saiu de controle Enfim, tem uma missão que diz respeito a Elgado e Kamura Comissão urgente, opa, sei que você vai cumprir seu dever, espero que seja uma honra suportar esse fardo Eita, ah, é um Tetranodon, menos mal, eu já estava ficando preocupado Tá, então vamos lá, Tetranodon Vamos caçar o Tetranodon, nossa build não mudou em nada até agora, tá galera Fazer umas bombas sedativas aqui, isso é trovão, acabou, eita lasqueira Ok, 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 vamos lá Tetranodon joga água também, né, aquela água chata dele Bora, bora pra quest Obrigado Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que acontece? O que acontece? Meu Deus! Aqui chegou! Ui! Ui! Bicho bruto! Eita! Desce lá! Martelada! Oh bichão! Bicho brabo! Nossa! Mas bateu demais! Você tá doido? Tadinho! Eu morri! Ai meu Deus! Nossa! Pega esses itens tudo aqui né mano? Vem dogão! Vem dogão! Mano! O bicho tá tirando dano com vontade hein! Correu hein! Vem dogão! E eu mais uma vez esquecendo de usar meus buffs aí fica difícil né mano? Vem dogão! 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 Ave Maria, mano! Briga aí, trinta-nodon, o bicho tá mais mal que tudo, mano! Tchau! 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 Cara, achei tão bonito esse painel ali de fundo, velho! Tchau! 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 Eu não tenho que pedir por algo Você vai fazer ótimo! Deixa eu ver como é que está a resistência a fogo Está 5 só, caramba! Bom, basicamente a única coisa que eu mudei No 7 foi que eu reduzi Eu reduzi Um nível ali de Tirei a resistência a atordoamento Coloquei a resistência a fogo Para enfrentar o aclossom aqui E ainda assim A gente ficou com 13 de resistência a fogo Então eu vou ter que comer alguma coisa aqui Que tenha resistência a fogo Um dano de reforço Um dano de suporte E um dano de suporte a fogo Um dano de suporte a fogo Daí 3 Um dano de suporte a fogo 發s 3 Vamos lá. Caramba. Vamos cuidar. Ai, morri. Esse bicho, ele te persegue, mano. Mano, as pancadas dele estão sendo muito fortes. Vamos lá. Vamos lá. Droga, errei, era para ter jogado o neve. Cuidado de explosão. Droga, errei, era para ter jogado. É, logo mais eu vou ter que acabar fazendo upgrade nessa armadura, porque qualquer dano que eles acertam, tira dano demais. Correu, voou. E aí Vamos lá. Cadê o dogão? Eu achei que eu tinha voltado a... Não! Dog! Cadê tu, mano? Achei que eu tinha voltado a fiação. Olha esse dano, velho. Olha esse dano, mano. Tá louco. Tchau. 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 Nossa senhora, velho. Olha lá, lá vem ele, o bicho é malo, ele não é, olha lá, ele vê que eu tô morrendo, ele vem com tudo, falando, ele não quer deixar eu usar o item não, o bobo ele não é, mano, pode vir, vem correndo. Esse novo ataque, esse ataque dele aí é novo, né, mano? Caraca, velho. Nossa, mano, aquele que ele tava pra voar, peguei ele no ar, velho, foi lindão, hein, velho. Caramba. Foi lá pro meio do lago, lá. Foi brigar com... Foi brigar com o bag ali, velho. Dá nele um cor, o bag. Coloca pra dormir. Cadê? Eu não vi que ele tava dormindo, mano. Tá mortão ali. Tá mortão ali. Não, aí ó. Isso vai ser coincidente. o bichinho tem mais HP já velho aqui no somzinho trabalhoso eu tenho querido ser um blacksmith desde que eu estava levado como você pode dizer, eu tenho algo de um ex-parto de fogo não se preocupe com a sua arma eu peguei com a sua armadura com a propensão Desde que eu não morra né, com hit kill, ainda está dando para tancar. O que é isso? Eu vou estar aqui quando você me precisa. Na verdade, essa é a minha primeira vez estar fora do castelo. Então, as luzes e os sonhos, bem, tudo é novo. Estou esperando usar minha experiência aqui para contribuir com as minhas pessoas. Acabou de chegar a minha chave, comprei a green man game. Boa, boa, boa. Vou caçar o barrote mano, o barrote é chatão. Boa noite. Boa noite. Pode ser. Boa noite. GEMA DE GRANDE SERP 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 E SUA DISPOSIÇÃO EM SACRIFICAR TUDO É ADMIRÁVEL PORÉM VALORIZAR SUA PRÓPRIA VIDA É UMA QUESTÃO DE VIRTUDE AINDA MAIOR VOCÊ AINDA NÃO APRENDEU ENTENDIDO? SEM SINHOR TEMPSE DA HISTÓRIA DO ARQUIDEMONIO DO ABISMO ATRAIDO POR CORAÇÕES CORRUPIDOS O DEMONIO SE ERGUE PARA DEVORAR REINOS CAVALEIRO COM O CORAÇÃO EMBRIAGADO DE VIRTUDE NÃO ATRAI NADA ALÉM DE CALAMIDADE NUNCA SE ESQUEÇA SE TEM A MENHA PERMISSÃO PARA ACOMPANHAR KIKIOU NESSA MISSÃO XIXI JÁ DEVE TER Lançado A MISSÃO URGENTE DEMONIO DEMONIO NÃO DEMONIO e eu tenho o púrpura visita o templo e eu acho que agora a nossa build vai começar a sentir em eu acho que agora a gente vai começar a sentir deixa eu ver se eu tenho joia de resistência à explosão ó tá começando a aparecer umas joias aqui ó o foco hum ó da hora resistência à fome prolongar item botânica geologia resistência à água ó que da hora velho resistência à gelo resistência à dragão precisava de uma de resistência à explosão ixi resistência à explosão não tenho mano agora eu vou sentir o baque viu essa luta aqui vai ser complicada velho é uma luta de saideira eu matar esse bicho vou eu tô pensando não sei eu paro agora eu tô meio o sono começou a bater mano nesse local e e e eu vou aliviar para ele não mano e 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 Essa quest é uma missão, quest de seguidor. A Fioraine tá ali. Acho que ela vai vir com a gente, hein? A chance de testar minha habilidade. Eu não vou deixar Kimura. Essa é a minha promessa como um rei. Onde está a sangue, vamos dar um endo. Bora, dá-lhe explosão nele. Onde está a sangue? Toma a explosão. Vai morrer. Nossa senhora. Que eu tomo meu zubo aqui correu em correu o o o o o o o o O que é isso? 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 Cara, eu tô achando um transmachado brutal, mano Eu esperava que ele fosse brutal, né Mas ele tá mais Tá, tá brabo O jogo tá bonito, cara Olha lá, tá vendo? Olha esse céu de fundo, não era assim antes Eu acho que não era assim antes, não, mano Os caras deram uma mexida no jogo, hein Outra missão bem feita É uma feroz Lazurita Cara, se eu soubesse que ia ter essas lazurita aqui Hoje eu farmei um bocado de lazurita Deu maior trabalho Oi de novo Kikyo, estou bem impressionada Sua técnica foi magnífica, apesar da gravidade da situação, gostei muito de caçar com... Ou seja, Kahan, recebi um relatório completo de Kamura Bom trabalho de vocês Então O surgimento dessa subespécie de Bisraten se deve à influência que está se espalhando pelos monstros do reino Não podemos permitir que esse monstro continue a invadir outros territórios Concordo, senhor Os pesquisadores descobriram os sinais dos três lords do reino Estão seguindo os rastros deles Os três lords são monstros muito poderosos E o gado terá que demonstrar muita solidariedade Contaremos com você, Kikyo Com um de nós agora Mas vamos esperar Que a investigação revelará sobre os três lords Agora precisamos conversar Tenha um tempo Ok, ok, ok Fale com Madame Fiorain Vamos falar com ela logo Kikyo, eu queria saber se podemos conversar sobre um certo assunto Eu acho que acabamos de sair para caçar Mas estou muito interessada em ir com você de novo Até preparei uma nova missão Shishai já tem ela na lista Por favor, vá dar uma olhada Leve aliados nas missões com você como seguidores Para assim aprimorar as habilidades de ambos Sei que há muitos por aqui Que gostariam de partir com a fúria numa caçada ou duas Se você receber esses pedidos, por favor aceite Eles fortalecem os vínculos que ajudarão na nossa causa Mais uma coisa, as buscas de suporte do reino Os seguidores também podem participar Enfim, não quero complicar demais as coisas O principal é sair e caçar monstros em conjunto Os três lords e nossas investigações dos monstros do reino vem primeiro O resto é quando sobra tempo Mandei para Shishai a nova lista de missões que você precisa priorizar Vai dar uma olhada e nos falamos em breve Missão de caça, uma audiência com a rainha So long Mandei para Shishai a nova lista de missões com a rainha